NINHO CDS mejores Me preferir Choca, Canca, Canca, Canca... Seto, santo, 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 santo-santo-santo-santo-santo Seja os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena eu por cima, cavalgando Rebolando devagar, eu vou sentando, eu vou sentando NINHO C10 O de Nique C10, parede sacada puta Tave C10, o moral de Léo E o som da batida do tambor xereca Que o povo vai quebrando o setor balançado De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá de nós dois se embalando Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, eu por cima cavalgando Rebolando devagar, eu vou sentando Eu vou sentando Flete C10, macadão, arendão, pegazão Torre de galinha Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria arrochar Não tem outras com nenhuma chama e pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Minha C10 Minha C10 Isaac Newton Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça lá na vaqueja Na minha cabeça ela só queria arrochar Não tem outras com nenhuma chama e pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Meu parceiro, custa serrote Galeguinho atualização Torre de fiestança Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Minha C10 Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Torre Luquinha Teto C10 Torre A W Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Atualizando o repertório Furacão Seresta E paredão E consequentemente Eu bebia no baile bem louco Trava com a amiga Paola Juntou as duas Balançando a popa Meu pipi Meu pipi Bebê tá solto e se soltar na pica louca Se eu te der o que tu quiser Cê trepa, tá rola com força Trepa, tá rola com força Se eu te der o que tu quiser Cê trepa, tá rola com força Ninho C10 Fugindo o cavaco Paredinha mete, mete Felipe Piaba é o nome dele Paredou que barato E consequentemente eu bebia no baile bem louco Tava com a amiga paura Juntou as duas balançando a polpa Meu pipi bebê tá solto e se soltar na pica louca Se eu te der o que tu quiser Cê trepa, tá rola com força Meu pipi bebê tá solto e se soltar na pica louca Se eu te der o que tu quiser Cê trepa, tá rola com força Meu pipi bebê tá solto e se soltar na pica louca Se eu te der o que tu quiser Cê trepa, tá rola com força Trepa, tá rola com força Se eu te der o que tu quiser Cê trepa, tá rola com força Meu pipi bebê tá solto e se soltar na pica louca Que se eu te der o que tu quiser Cê trepa na rola com força Trepa na rola com força E se eu te der o que tu quiser Cê trepa na rola com força Por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o polo norte de xotinho Descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e roubo teu coração Por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o polo norte de xotinho Descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e roubo, bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho já de ouro em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo, só tua imaginação Eu pago pra ver Tente entender Tente entender De canudinho Atravesso o polo norte de xotinho Descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e roubo teu coração Baruata Adonai Baruata Adonai Baruata Meru-xalai Baruata Adonai Baruata Meru-xalai Baruata Meru-xalai Baruata Meru-xalai Baruata Meru-xalai Baruata Meru-xalai Bahua da Adonai Bahua da Jerusalém Quero Zalém 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 Dentro de João Pessoa ela já pegou geral Aqui na Paraíba ela já pegou geral Chega fim de ano ela quer passar de casal Chega fim de ano ela quer passar de casal Dia 25 tem um presente pra tu Dia 25 tem um presente pra tu Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na que aquela vai viru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Gu, lu, gu, 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 gu Meu parceiro, Bedevânio C3 Som Automotivo Alagoza Oficial Danilo Loqueta, Impact Luz Ninho C3 Dentro de João Pessoa ela já pegou geral Aqui na Paraíba ela já pegou geral Chega fim de ano ela quer passar de casal Chega fim de ano ela quer passar de casal Dia 25 tem um presente pra tu Dia 25 tem um presente pra tu Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em peru Eu vou botar na tua boca na tchaca e lavar peru Eu vou botar na tua boca na tchaca e lavar peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Gulu, gul, 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 gul Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama tão louco O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de uma, se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não tô Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não tô Pra esse erro gostoso Ninho C10 Gol pancadinha, gul, óleo e golfe pancadão O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gostar Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não tô Cê não tô Cê não gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não tô Pra esse erro gostoso As sete da manhã O sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo e sempre beija e despaça Minha mãe dizia Filho, pula cedo Paulo Henrique Que nada cai do céu E ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá Quem me ajudou quando eu caí O teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passe que alimentou Minha coragem Eu completei minha taça com gosteira Sempre faço o teu melhor Tudo que você plantar Vai colhendo pro menor Engraço a cabeça Tirei água do pó Nós não dá ponto senão Nós é má poeça Surpreendi Vida louca, sangue, pão Postura de maloca, pé no chão Deus tem gente da santa É proteção Lado ruim, lado bom Aoa E aoa Olá, bem vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito Isso não é a toa Olá, bem vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito Isso não é a toa É sete da manhã, só escrito o madeirite Quem acorda cedo sempre vem desespaçar Minha mãe dizia, filho, pula cedo, Paulo Henrique Quem nada cai do céu e ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá, quem me ajudou Quando eu caí o teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passo que alimenta o meu coragem Eu compreendei minha taxa com goteira Sempre faço o teu melhor Tudo que você plantar vai colher em dobro menor E nessa cabeça tirei água do pó Nós não dá pra você não, nós é mó pureza Sou preto e vida louca, sangue e pão Postura de maloca, pão no chão Meus pregente da santa é proteção Lá do ruim, lá do bom A rua, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com pé direito Tenho meu respeito, isso nem à toa A rua, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com pé direito Tenho meu respeito, isso nem à toa Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho mais solução Em vez de você, fica pensando nele Juracão Rio Hica em mim, senta em mim Que o boto de frente batu de ladinho Hica em mim, senta em mim Réio, sou Cidês, a U atualização, chamando o suíco Tô chegando no grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto o de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto o de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto o de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto o de ladinho Robinho atualização TTC3 AF Divulgações Tamo junto e procurado Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro perto Minha pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade e se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Minha OCDs Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai se pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha foi ateia, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora o nosso quadro, caçando na igreja Não vai se pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha foi ateia, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Torre Scooby-Doo, Neguinho dos V-drives, Jorginho Atualizações Furacão Hit Minocenés Eu tava ali Ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim A começar com o chegado bem do meu lado E colegiado chega junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador Tem um jantinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Um rosto lindo e um sorriso encantador Tem um jantinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção E ele deixou E o príncipe dela refletia a luz do sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos Estão seus movimentos, que pirou o céu Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo, você vê se a condição Dessa história de pirar meu cabeção Meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador Tem um jantinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Um rosto lindo e um sorriso encantador Tem um jantinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou O que é isso? 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 O que é isso?